Não é novidade para ninguém, que o Jornal da Record, principal jornalístico do canal de Edir Macedo, não vem correspondendo com o esperado em questões de audiência. Sem uma novela com índices astronômicos o antecedendo, o jornal não consegue fazer uma boa transição entre a teledramaturgia e a linha de soos do canal. De acordo com o jornalista Flávio Rico, a grande motivação para tais resultados é psicológica. Com profissionais inegavelmente qualificados, o clima nos bastidores do telejornal, está longe de ser um dos melhores, e há uma sensação de medo, que impede que alguém produza algo de melhor. Mas sem atuar em novelas desde 2014, Lázaro Ramos deve ser escalado para o elenco de nova trama global entre as atitudes que contribuem para tal clima conturbado, está a cobrança tendência por resultados, gritos, humilhações e perseguições. Dessa forma, o desempenho do jornal é apenas consequência disso tudo mencionado anteriormente, e algo que já acontece há um bom tempo. O jornal da Record realmente já teve os seus dias de glória, principalmente quando era exibido após os Dez Mandamentos, e a Terra Prometida, que entregavam com boa audiência. Hoje em dia, a atração recebe em baixa de apocalipse, e, para piorar, enfrentou nos últimos meses, A Força de Outro Lado do Paraíso, novela das nove que acabou nesta sexta. O jornal, comandado por Celso Freitas e Adriana Araújo muitas vezes tem menos público, que o jornal da Band, que é exibido em uma emissora bem menor. E o SBT Brasil, também costuma abrir grande vantagem contra o rival, com quem não concorre diretamente. Para piorar, dentro da própria Record, o jornal Sério das Noites sofre, e é ultrapassado por um programa matutino, o Fala Brasil, que também já teve os seus dias de glória no passado. Nesta semana, exibido contra o penúltimo capítulo de Outro Lado do Paraíso, que bateu recorde com 48,5 pontos na Grande São Paulo, o jornal da Record teve na última quinta-feira menos audiência, do que o Fala Brasil, telejornal veiculando entre 8h30 e 10h. Enquanto o matinal registrou o 6,0 de média, em segundo lugar, o principal noticiário da emissora dos Bispos teve 5,0, e ficou atrás do SBT, que anotou o 6,9 no horário, exibindo parte da reprise de Chiquititas, e do programa do Ratinho. Neste mesmo dia, até as novelas da Tarde da Record, Luz do Sol e Bicho do Mato, superaram o principal jornal da casa, com 6,2 e 6,0 pontos. E o SBT Brasil, no canal de Silvio Santos, marcou 7,5 pontos, mas costuma ultrapassar 8 pontos com frequência. Resta torcer para que Jesus vá bem e entregue em alta para o jornal, que agoniza em terceiro lugar há um bom tempo. Resta torcer para que Jesus vá bem e entregue em alta para o jornal, que agoniza em alta para o jornal, que agoniza em alta para o jornal, que agoniza em alta para o jornal. E aí